Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está procurando uma Smart TV de 65 polegadas, você quer alta tecnologia, quer beleza, quer 4K, principalmente para quem gosta de jogar, e quer uma TV que não tem abordas praticamente, esse modelo da Samsung é muito top. É uma das melhores que você pode encontrar nessa categoria, tanto falando de qualidade como também falando de preço mais acessível. Galera, eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse modelo para tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil para ela. E eu estou deixando os links de referência para vocês aí na descrição. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em promoção. Então, dá uma conferida aí nos links da descrição para vocês poderem ver mais detalhes. Acho que vale super a pena, porque a promoção inclusive está muito boa nesse momento, tá bom? Galera, essa é uma Smart TV de 65 polegadas da nova linha Cristal, que é esse novo processador. Esse processador da Samsung veio dando o nome à linha, porque é uma Smart TV muito mais rápida. É uma Smart TV que você tem muito mais performance, você navega nos menus dela de uma maneira muito mais inteligente, muito mais fluida. É uma Smart TV também que foca muito em quem é gamer, sabe quem gosta de qualidade para poder jogar. Se você tiver jogos que são compatíveis com o 4K, o seu nível de experiência da Smart TV vai ser sensacional. E a gente sabe que boas Smart TVs para jogos também são boas Smart TVs para você consumir conteúdo. Seja de TV a cabo, seja de TV aberta, ou para você que tem acesso aí, você que é assinante de Netflix, você que é assinante de Amazon Prime Video, você que assina o Globoplay, por exemplo. Gente, é simplesmente espetacular você consumir conteúdo dessas plataformas de uma Smart TV desse nível da Samsung. Quem conhece a Samsung sabe que atualmente ela é uma das maiores fabricantes de Smart TVs do mundo, é uma das marcas que mais vende Smart TV no mundo. E também ela é uma fabricante de tela, uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Então o know-how dele, a expertise da marca da Samsung é simplesmente sensacional. Essa marca vem de fato conquistando o mundo e eles melhoraram muito nessa nova linha cristal. É uma linha atual, é uma linha feita para os tempos de hoje, é uma linha mais moderna de Smart TV. Não é à toa que está recebendo tanto feedback positivo e tendo avaliações altíssimas. Gostaria de pedir para vocês que já possuem esse modelo da cristal, para que vocês também participassem aqui do vídeo, deixando aqui nos comentários a opinião de vocês. Sabe, fala os pontos positivos, os pontos negativos, comenta tudo. Isso é muito legal, porque vocês também ajudam outras pessoas que chegam aqui no canal e que querem saber um pouquinho mais. Então participem, deixando tudo aqui nos comentários. Eu acho isso, cara, simplesmente fabuloso. Vocês ajudam demais, vocês participando aqui do canal, a gente cria essa comunidade, que é incrível. E assim, bordas muito finas. Um outro ponto que me conquista muito nesse modelo de Smart TV é o designer dela. Praticamente você não tem bordas, então você consome o conteúdo da tela. A qualidade de imagem da Samsung é outro nível, é outro patamar, são cores muito bonitas. Você percebe que tem um equilíbrio entre as cores. Você não tem aquela cor super saturada, aquela cor super estourada. Tudo fora do real, sabe? Você não possui esse tipo de configuração nas telas da Samsung. A Samsung calibra muito bem as suas telas. E assim, qualidade de imagem, qualidade de definição de imagem é de fato um outro patamar, é de fato um outro nível. E galera, não é à toa que vem tendo tanto sucesso. Ela tem visual livre de cabos, então você pode fixá-la no painel da sua casa, você pode colocar ela na estante, você pode fixá-la na parede através do suporte, porque é um visual livre de cabos, você tem acesso à internet via Wi-Fi, você também tem entrada HDMI, então você pode tanto conectar a sua TV a cabo, como conectar o seu videogame, não precisa ficar alterando portas, sabe? Você não precisa ficar colocando e tirando o cabo da sua Smart TV. Então não tem nem o que dizer, assim, se hoje você tem condições de investir em uma Smart TV de 65 polegadas, você quer 4K, você quer ter muita tecnologia embarcada, essa é uma das melhores, se não a melhor, que você pode encontrar nesse momento disponível aqui no Brasil, e principalmente de uma marca muito confiável, uma marca que tem muita tradição, e uma marca que tem um nome muito forte, que é a Samsung aqui no Brasil. A Samsung tem evoluído demais, e o trabalho de criação dos engenheiros, a Samsung tem escutado muitos clientes, e eles vêm melhorando cada linha, pessoal, vêm deixando cada linha melhor, cada linha de Smart TV mais top, é uma geração atrás da outra, só corrigindo aquilo que as pessoas têm pedido. Então, acho, assim, simplesmente sensacional, acho extraordinário, e até por isso eu quis compartilhar esse vídeo com vocês aqui do canal, para vocês poderem saber um pouquinho mais, tá bom? É isso, galera, os links estão aí na descrição, acessem, conferam, ou está em promoção nesse momento, acho que vale super a pena. Se você garantir a sua, ou se você já tiver esse modelo de Smart TV, volta aqui no canal e me deixa aqui nos comentários, isso vai ser muito show. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para você poder receber notificação, sempre que sair vídeo novo aqui do canal, essa é uma excelente dica de Smart TV para você dar de presente de casamento, presentear um amigo, presentear quem você gosta, ou até você mesmo se auto-presentear, porque não, não é verdade? Então é isso, pessoal, muito obrigado, e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.